Música Estou apaixonada, todo mundo sabe E peço pra que você não fique do meu pé É tanto bom que a sociedade não cabe Me deixa por favor amar essa mulher Me deixa por favor amar essa mulher Me deixa por favor amar essa mulher Sei que não sou bem santo E não quero ser perfeito Tenho minhas qualidades Fiz super a meus devidos Agora você quer voltar Mas sou eu que não queria ser Estou apaixonada, todo mundo sabe E peço pra que você não fique do meu pé É tanto bom que nesta cidade não cabe Me deixa por favor amar essa mulher 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 Legenda Adriana Zanotto